Ofereça aulas gratuitas e workshops relacionados aos seus produtos e serviços. Eu sou Eduardo Fonseca e essa é mais uma ideia de marketing do canal da WCK. Para atrair o seu cliente para o seu negócio, você precisa oferecer algo que seja realmente de valor, que tenha valor e que seja palpável para o seu futuro ou atual cliente, ou seja, materializar aquilo que você vende, ok? Então, aulas gratuitas, workshops relacionados aos seus produtos e serviços podem ajudar a melhorar a experiência e proximidade com o seu cliente. Ou seja, eventos também são ótimos lugares para esse tipo de ação. Ou até mesmo a própria empresa, você que está lá, alguma coisa que possa atrair o seu cliente para lá para dentro e você de repente ofertar e dar a experiência que o seu produto pode oferecer. Então, o importante é sempre oferecer para os seus clientes e também futuros clientes a oportunidade de estabelecerem um contato, um ponto de contato mais próximo com a sua empresa. Então, na prática, é você conseguir criar essa aproximação, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, assine o canal e até a próxima. Muito obrigado!